Vai tomar posse daqui a pouco em uma solenidade no Palácio das Artes o novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o desembargador Ebert Carneiro, que agora há pouco concedeu entrevista coletiva aos órgãos de imprensa. O novo presidente do TJ, Minas, falou que terá muitos desafios, entre eles vencer as dificuldades econômicas enfrentadas pelo tribunal devido à diminuição dos envios de recursos públicos nos últimos dois anos. Ebert Carneiro também destacou que o TJ vai compartilhar esforço junto com o governo do Estado para tentar solucionar a crise carcerária em Minas Gerais. Repórter André Santos